Música Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol Está chegando aí o Jairo Cuba ou não? Com o Jairo Cuba que estará aqui, Jairo vem né? Quando marca vem O Maurício Freitas e o nosso João Gabriel, ex-jogador do Internacional Goleiro de seleções de base O último campeão brasileiro da Copa São Paulo pelo Internacional em 98 Enfim, compôs já várias vezes o time titular do Internacional E já há algum tempo um advogado ligado também ao futebol Enfim, militante dessa área E o Tite convocou a seleção Estou me enrolando um pouquinho Jairo, para tu tomar assento aí né? Isso, chega bem pertinho do microfone, eu sei que tu fala meio meigo assim Então, é grande mas fala meigo, então você tem que chegar perto do microfone Tudo certo? Tudo bem pelo Rec, Maurício Os telespectadores da Obra TV pediu desculpa pelo atraso aí Não, não houve atraso nenhum, começou agora o programa Que bom né? Faz um minuto, faz um minuto Eu já estava te anunciando Jairo Cuba ainda acabei de te elogiar Jairo Cuba quando diz que vem, vem não Não, sim, sim, sem dúvida Eu já vou para os convocados da seleção Mas já que eu te vi, não é porque o Filipão Becker seja gordo Mas o Felipe Becker está de aniversário hoje Exatamente E não é por ele ser meu cunhado O Felipe Becker é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci Porque normalmente cunhado o cara tem alguma coisa intrincada Gosta muito Tem um quiprocó, já pega a irmã do cara Então é complicado É complicado Meu presidente do acesso de 2013 lá no Aimoré Era assessor de imprensa Sempre, sempre vigilante nas coisas do Aimoré Mas acima de tudo um cara da sociedade, leopoldense Filho do falecido João Becker O Felipe Becker hoje é um dos grandes advogados do Rio Grande do Sul Mas eu estou mandando os cumprimentos porque ele é uma grande pessoa Uma figura afável Um cara que está sempre ao lado da gente Precisou estar ali o Felipe Becker Então muito solícito Muita gente fina Cara ponderado Já foi mais de ir pro pau Mas agora está mais assim Colocou um balão Eu quero ver quem é que vai ficar mais magrinho Ele me mandou mensagem esses dias Diz que agora como eu estou perdendo uns quilinhos Ele também entrou nesse ritmo Como é que ele disse que não pode perder pra mim Mas eu quero ver Eu quero ver quem é que vai chegar lá Mas qual é o objetivo? Chegar a 150? Olha, nos 120 120? Mas vai tempo Já está em quanto? Já foram mais de 40 quilos Perdeu 40? Não, mais Mas está com o que agora? Perdeu é quem quer achar Eu eliminei Isso, eliminou Mas o que é? Agora em torno de 225 quilos Está com 225? Quer dizer que você pesava 265? No dia da cirurgia eu estava com 268 Quer dizer que se pisasse no meu pé aqui Ia quebrar o meu pé Era um problema Esse pé de moça ainda Mas graças a Deus está tudo certo Bom, muito bem Perdeu quem não anunciou nas costas do Jairo Cuba Porque ali era um altidola ambulante Agora dá pra brincar Porque agora ele vai chegar aos 120, 130 Olha só o que é a obsessão Exatamente Pra perder o que é? Baixar de 265 Pra 130, João Gabriel É perder exatamente 50% do peso É isso aí É isso aí Eu ganhei quase 50% Ao contrário Eu pesava 58 Pesei durante 12 anos 58 quilos João Gabriel me conheceu Era só o risco e o fedor Pesava 58 quilos Hoje peso 88, 90 Já ganhei 30 Já cheguei a 94 No tempo A gente já falou isso aqui O Rec Ainda era bom de campo Ele ficava atrás Pra se esconder Eu ficava atrás do Jairo Cuba Mas é difícil os dois Me engordar e emagrecer É isso É verdade Eu ficava atrás do Jairo Cuba Cadê aquele filho da mãe E eu Jogava o ovo E o Jairo Cuba Batava no peito Você ia jogando ainda Bom, a gente brinca Porque a coisa deu certo E um grande abraço Pro Filipão Poxa O meu presidente E do acesso Com a Emoré em 2013 Tivemos Ajudava a arrumar patrocínio Pra rádio Ah, sempre Sempre Rádio Galera Estava lá no Maracanã Eu ouvi tua voz Nas coletivas Grande Jairo Fluminense Entre Flamengo e Grêmio Tu compra uma poltrona Ou duas Por enquanto só uma Quer dizer Agora mais do que não Semana passada Estava o Zinho Esse bullying É por causa da amizade Não, sem dúvida Daí 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 E rapidinho Sabe que já fui convidado Principalmente pela questão Da exposição da Sergi Enfim E da história do colete Da CBF Que ficou um babador Até pra participar de painéis Com estudantes de jornalismo E o pessoal me perguntando muito Poxa Como é que tu sentiu Tu sentiu como bullying Na verdade Nunca tive problema com isso Felizmente Nunca foi impressionado E outra coisa Bem tranquilo Quando há uma perspectiva Cirurgia bariátrica Isso Exatamente Quando há uma perspectiva legal Como agora Aí a brincadeira vira brincadeira mesmo Exatamente Os caras me chamam de narigudo De feio Que é uma injustiça É uma injustiça com os feios É uma injustiça com os feios De colocar na classe Eu esqueci meu cartão amarelo e vermelho em casa Hoje na Granalto já demitiu o Bruno Que é produtor aqui da TV Pode me demitir Esse filho da mãe Demitimos no ar lá Ele mandou uma mensagem Com o Tiago Rocha Mandando uma foto minha antiga Ele tem vergonha do teu passado? Não, claro que não João Gabriel não conheceu É evolução, melhorou Essa hora do ar E talvez um dia no ar Eu vou contar uma história Que o Orestes Andrade Me contou quarta-feira no Maracanã Sobre Luiz Carlos Reck A bomba Uma viagem ao Fortaleza Mas nesse outro momento a gente fala Tem várias histórias Tem a dos papéis Tem a outra Não precisa ser publicável E o pior é que é verdade Já vou te antecipar Que é verdade Até porque o Orestes Mas o João Gabriel Me conheceu lá nos pátios Do Beira Rio Junto com o Odair Em 98 eu tinha 35 anos Em 98 Nasci em 63 Em 98 Quando o João Gabriel e o Odair Foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior Presidente Amoretti Eu tinha 35 anos E eu ainda era magro Bem magrinho Bem magrinho É uma época muito diferente Que a gente conversava Durante os jogos Ficava pedindo tempo Antes para o repórter Agora é tudo placar Chegava o juiz Ter que tirar a gente Meio que na marca Pô não vai sair Não vai começar o jogo Se não sair daí eu Lá no Círculo Central Entrevistou o jogador Puxando cabo Eu tenho histórias fantásticas Eu tenho uma Vou contar ligeirinha aqui Que eu já contei outras vezes E não sou eu Sendo as atenções Vamos falar já da convocação Do Tite e tudo mais Mas o ouvinte sempre Que eu encontro E o telespectador Dizem Ah conta Aquelas tuas histórias São sensacionais Eu fui uma mala Como o repórter O João Gabriel sabe Ia jogar internacional Grêmio e Vasco Aquela Copa Comebol Uma coisa assim Copa dos Campeões Do Supercopa Dos Campeões da América E o árbitro Osvaldo Meira Júnior Maravilha Osvaldo Meira Júnior Se não me engano Era ele Osvaldo Meira Júnior Tá lá no Círculo Central Pra começar o jogo E aí Marco Antônio Pereira Narrando Ah Gaúcha Antecipou O Sarney E colocou Cinco pras oito O jogo é às oito Eles vão entrar na hora Eu disse Não tem problema Eu vou atrasar Esses cinco minutos Peguei o cabo E Piquei pra dentro do campo E comecei a entrevistar O Tita O Luiz Carlos Vincos Meus amigos E os caras me olhavam O juiz lá Sai 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 o que? Aqui Atrasei meu relógio Cinco minutos Eu disse Deixa pra mim Aí Tô ali E o juiz Não Seu relógio é um cebolão Daqueles Tá errado O meu é que tá certo O meu tá certo O senhor olha aqui O meu é Hora oficial brasileira E discutindo com ele Entrevistando aqui Tô no ar Aqui na rádio Tão confirmando E o Acácio E o Acácio O goleiro do Vasco Puxando meu cabo E aquele zagueiro O Odivan Não Eu acho que era Equatoriano Não é? Equatoriano Quintones 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 Quinhones 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 Já havia O Ranzolim Na gaúcha Dizendo Quem é esse Cara aí O Regis Royer Como se ele não soubesse Quem é esse Cara que tá trazendo O jogo aí O Regis Royer É o Salsicha Ranzolim Acho que foi em 90 Não foi em 90 Foi em 90 Foi em 90 A época de Acácio Mas era em 89 e 90 89 e 90 Tinha o Tito O Vink e tal 89 e 90 Aí eu Acho que esse time Até foi vice-campeão brasileiro O campeão brasileiro Foi campeão brasileiro De 89 Lá contra o Corinthians Em São Paulo Foi contra o São Paulo O cruzamento do Vink Gol do Sorato São Paulo no Morro Eu tava lá também Então eu tenho história Pra contar Aí Os caras já me conheciam O Acácio Da seleção brasileira O Vink O Tito Por óbvio Do Inter Do Grêmio Eu tô ali E O árbitro só faltou Chamar Mas tá louco Chamaram Já chamaram Os caras conseguiam Aí é o seguinte O Marco Antoninha Me monitorando Falta um minuto Aí da rec Aí sabe o que eu fiz Saí pelo lado errado Da goleira Lacei a goleira Duas vezes Ah não Agora não dá Vamos dar nesse cara Vamos dar nesse cara Aí Aí voltei Bem devagarinho Agora ganhei Os dois minutos Que eu precisava Os repórteres atuais Não tem esse problema Tudo com sem fio Eles não podem nem Entrar no campo Por isso que eles perguntam Por que não pode Entrar mais em campo É Mas aí O João Gabriel Tava dizendo Que era bom Naquela época Então a gente podia Inventar essas coisas E eu discutindo Com o juiz E tinha esse contato Mais direto com os jogadores Era bem mais tranquilo Só pro treino A gente saia do portão E dava entrevista Eu disse que ia contar Eu disse que ia contar só um Vou contar mais um 1989 Não Era o Antônio Lopes O técnico do Inter O Lima jogava no Internacional Noventa e um Internacional joga um Guarani de Campinas Em Campinas Aí Arnaldo César Coelho Era o árbitro Já no final da carreira No final da carreira Aí tá Chego no Bonamigo No Norberto Na saída de campo Norberto foi pro Internacional Exatamente O Bonamigo em 89 O Abelão levou Teve que botar o Norberto Na lateral O Bonamigo no meio Naquela Libertadores de 89 Lá contra O Penharol No dia que o Inter ganhou Lá do Penharol O Bonamigo foi anunciado O Vink quebrou a perna Naquele jogo E aí O Inter anunciou o Bonamigo Norberto virou lateral O Bonamigo foi pro meio E aí o Internacional Degringolou Mas o que você não interessa Um jogo Um tempo antes Ou um tempo depois Campinas Entrevista o Norberto Entrevista o Bonamigo E eles me dizem Pai não dá Esse juiz passa o tempo inteiro Xingando a gente e tal Volta o Arnaldo Eu vou nele Que negócio é esse Xingar jogador aí O Arnaldo Com essa sutileza Assim Era louco de atar Aí eu disse Não Não era tão louco Mas aí tá E aí ele diz Não Quem foi que te disse Essa bobagem Essa é mentira Os jogadores do Internacional Tu vai dizer Não vou dizer Não vou dizer Quem foi Isso não interessa Interessa que o senhor Xinga os jogadores E aqui Pá 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 E aí Não queria mentirar Aí Reúne os jogadores do Inter Antes de começar o jogo Lá no Brinco de Ouro Da Princesa E Termina o jogo Os casuais Queriam dar em mim Antes do jogo O Arnaldo Marcou tudo Por votaria Foi no intervalo Do jogo Que eu entrevistei eles E no intervalo Antes de começar O segundo tempo O juiz E na Porque não sei o que E o Inter perdeu o jogo Os caras Serem irritados E direto em mim O juiz Dava entrevista Então Dava entrevista Podia entrevistar Mas os juizes ainda Hoje não Mas eles dão Antes do jogo No intervalo Pós-jogo É impossível Mas no intervalo A gente entrava Dentro do campo Ia pra dentro do campo Entrevistar o juiz Fazer o bolinho No juiz Às vezes É Hoje a gente fala Quer ver Internacional campeão Da Copa do Brasil Os caras Queriam me dar uma faixa Aí O juiz Apitando o jogo O José Aparecido José Aparecido José Aparecido E aí Eu cheguei O famoso pênalti do Pingo É E aí eu cheguei nele No intervalo E disse assim E o pênalti no Marquinhos Aí ele disse assim Só o senhor viu Eu e todo o Brasil O senhor não se esqueça Que esse jogo Tá passando ao vivo No final daquele pênalti E aí os caras Dizem assim Foi por causa Daquela Naquela pressão No intervalo Eu disse não Eu fui perguntar Porque nós demos Na rádio o pênalti Claro Exato Então E se tinha essa liberdade Até pro Eu tenho várias Eu tenho uma Com o Aramengão O José Puxa vida José Assis Aragão Aragão Era chamado de Aramengão Na época Eu tenho uma sensacional Que salvou a carreira do Tafarel Mas essa aí é outra história Essa semana eu ainda falei Com o Ronilson Que é um dos Supervisores de credenciamento Enfim Da CBF Lá no Rio E a gente compreende Quem trabalha Com a imprensa Hoje Que claro Os veículos se multiplicaram Inclusive rádios web Hoje tem muitas Disparadas pelo país Os demais veículos De TV Rádio Enfim Mas Como se tinha esse contato E essa liberdade É muito maior Sem praticamente Atrapalhar muita coisa Claro Tirando o rec Que ficou matando o tempo Dentro do gramado Mas eu fazia muito jogo Eu tenho muita história Que eu fazia jogo De cada dois, três dias Tinha uma liberdade bem maior Sem Parece isso incomodar Os atletas Ou o público O arbitragem E hoje não Hoje tem uma restrição em tudo E parece que querem restringir Ainda mais o trabalho Daí é o destino O João Nobel Aí virei chefe Em 99 Os caras da federação Dizem Tu tem que nos ajudar Tem que nos ajudar Esses caras Querem invadir o campo Não dá bola pro Pedrão Faz o teu trabalho Se der uma fusão Com o Pedrão É melhor Com tanta restrição Hoje ainda fica pior Quando dão entrevista É pior ainda Exatamente Até porque não tem Muita esse contato Gostava mesmo Não gostava De dar entrevista Até porque Eu acho que o jogador Tem que jogar Não tem que dar entrevista A chave Mas agora vendo Já compreendo mais A importância da imprensa Que tem Só que essa posição Não se coloca muito Quando era jogador Então Tinha essa Ah, vou ter que dar entrevista Por incrível que pareça Lavei o rec Sabe por que é que estragou a imprensa? A imprensa Ah sim Claro que sim Os assessores de imprensa Infelizmente Acabaram com a nossa raça Claro que por orientação dos dirigentes Exato Mas Mas mais que isso E hoje Tem 500 assessores Tem o cara Que até pra botar a cueca Liga pro assessor Mas eu acho que por isso Até fazer uma leitura Antes do que tu vai falar Eu acho que muito Por nós mesmos Entre nós mesmos Nossos colegas Enfim Tem um certo número Que acabou Complicando a nossa classe É que daqui a pouco Assessor de imprensa Protege o assessorado Tem medo que o cara Diga bobagem Né E nem todos Têm a cabeça Do João Gabriel Acabam instruindo ainda Às vezes a resposta Não é da cabeça dele Mas aí se criou Um outro problema Porque hoje O jogador se complica Não é dando uma entrevista Pro Rec Ou pro Jairo Cubo Ou pro Maurício Hoje o jogador se complica Sozinho Ele postando Nas suas redes sociais Hoje se aposta Nesse meio Mas se a gente pegar O caso do Neymar O Neymar É um excelente exemplo Jogador que não fala Com a imprensa Não gosta de falar Com a imprensa E toda vez Que fala Nas redes sociais Se complica Quer dizer Ele dá uma entrevista Por dia Sem saber Que tá dando Publicando aquilo ali Não É que Rec O Neymar Criou uma situação pior Se a gente for fazer Uma análise O telespectador Que tá nos assistindo No Facebook Quem segue o Neymar No Instagram E quem segue Qualquer um dos jogadores Ou qualquer pessoa No Instagram Pra pegar essa plataforma Vê uma pessoa Em um mundo perfeito Tu nunca viu O Neymar brabo No Instagram Ele tá sempre sorrindo Cercado de mulheres bonitas Tá em evento E aí ele Só que se cria Uma imagem falsa Do jogador Se cria uma imagem Falsa da pessoa Mas em especial Do jogador Aí o Neymar Ele foi muito criticado No comercial Aquele da Gillette Porque ele vem dizer As pessoas não sabem O que eu passo Fora de campo Não, nós sabemos sim Tu posta tudo No Instagram Exatamente E sempre é um mundo maravilhoso E sempre posta um mundo maravilhoso Mas ele tem um mundo maravilhoso Se ele der um pum O cara diz Mas que cheiroso Quer um patrocínio O Beckham não vendia o xixi? Vendia em vidrinho Diz que eu tenho patrão Não vou citar o nome Porque eu não tenho como comprovar Mas chegou a informação Deve ter chegado pra vocês Que tinha jogador em Porto Alegre Tinha gente Tinha assessor Entre aspas Ou usar séculos ali Pra calçar o chinelo Do cara E isso era literal Ele dizia Põe meu chinelo É um absurdo É um absurdo Mas nessa linha aí Que o Beck falou Não do pum Que vai ser cheiroso Mas o Neymar não tinha Devia ter chulé Pra tênis pé Patrocinar ele Eu tinha um chefe Eu tinha um chefe Tão bom Que eu ficava torcendo Pra ele espirrar Pra dizer saúde Pro cara Então eu já dizia antes Pra ele Se o senhor Espirrar Saúde E tu como chefe A gente conversa Com os colegas Não pode falar Aí eles vão te ter O Maurício Pergunta as orientações Que eu dava O meu era Meia perna Meia canela Teve um que eu disse Assim Se o cara fizer Mais duas vezes A pergunta No teu microfone Não precisa nem voltar Do setor Ah sim E teve uma vez Que o cara perguntou Três vezes A próxima vez Eu vou dar um soco Na cara dele Porque não tem outra coisa Ele tá te tratando Como um ratão Ah exato Se o cara me trata Como um guaipeca A resposta tem que ser igual Esse aí já fez Três copas do mundo Que ouviu É Já fez três copas do mundo E teve um dia Que eu vim Eu morava em São Leopoldo Vim ouvindo Tinha agenda esportiva De as cinco As cinco pras dez E eles vão colocar A moça que faz limpeza Aqui em casa A fazer o boletim Amanhã Porque se é pra ler A zero hora Era mais ou menos assim Olha aqui Convocados pelo Tite Goleiros Alisson Politicamente correto Alisson Hugo Finalmente o Tite Chamou o Hugo Pode ser que agora Melhor O sub-20 do Flamengo E o Neto É que diz que agora Vamos chamar sempre Um sub-20 E como o Tite É um cara muito organizado Ele vai começar pelo goleiro O próximo nós já sabemos Que vai ser um lateral direito E pode ser que ele dê As características Na Rede Globo Também no domingo à noite Dos jogadores que ele comanda Para facilitar a vida Do adversário Bom Zagueiros Tiago Silva Marquinhos Dedé E Felipe Felipe é a novidade Exato Mas Dedé Já ele tinha colocado Na lista dos 35 Marquinhos O irmão falou mal do Tite Mas foi convocado Que prova que o Tite Não levou Não ficou com água Até pela idade E o Tiago Silva Relativamente novo Como é que é Marquinhos ainda Desculpa Ah vai colocar a fotinha Na tela Então tá Então tá Aí tá Então vão procurando aí Porque eu vou lendo aqui Laterais Felipe Luiz Alexandro Fabinho E Fagner Meias Na verdade Meio campistas Casemiro Fred Arthur Lucas Paquetá Renato Augusto Andréas Pereira Que ontem eu falei aqui Filho de Brasileiros E ele tem dupla nacionalidade Brasileiro e Belga Belga Exatamente Então ele pode jogar Nas duas seleções Jogou já inclusive Nas categorias de base E Coutinho Filipe Coutinho Atacantes Neymar William Firmino Douglas Costa Everton O único do Rio Grande do Sul E Pedro do Fluminense Sua análise aí João Gabriel Quer ficar com a lista Na mão aqui Não Eu já ouvi bastante Agora um detalhe Que eu acho Que é um problema E o Kahneman Foi convocado Para a seleção argentina Não te interrompo Mas é justamente isso Até para Como é que pode O Campeonato Brasileiro Continuar nessas Dessas datas Vai prejudicar E até não sei Nem se a convocação Seria diferente ou não Porque pelo que eu ouvi O Tite convocou Um de cada time Isso Não sei se o Marcelo Podia estar O Éverton Borzin Que esse ano É o principal jogador Do Grêmio E está fora do Grêmio Então Mas aí E os outros jogadores Poderiam estar Talvez Ele tirou um Mas podia ter tirado mais Ou seja Prejudicou tanto a convocação Quanto os clubes Talvez ele tivesse até a ideia De convocar mais jogadores Do Flamengo É isso que eu digo O Corinthians Alguma coisa assim O João falou uma palavra Uma frase corretíssima Conseguiu desagradar Os dois lados Exato Porque a ideia de renovar A ideia de convocar Os melhores em atividade No Brasil E aproveitar o ensejo Porque está recém começando A temporada na Europa E não pode ficar convocando Também Para não brigar muito Com os clubes europeus Então é a hora De agradar os dirigentes Daqui Os jogadores daqui E aí não consegue agradar Por causa do calendário Mas aí o problema O Inter que não teve o Dourado Pode ter o Nico Pode ter outro O próprio Guerreiro Então é um prejuízo Num clássico O Grenal Aqui que vai ter Desvaloriza Até o campeonato Desvaloriza Então é algo E a data FIFA Então a gente já sabe Isso Mas com todo esse prejuízo O que você achou Da convocação Boa Boa E o Tite tem critério Ele convoca Não assim Ele convoca com critério Ele explica Qual foi a convocação A própria questão Do Hugo Que é um sub-20 Que ele está querendo Dar chance também Para sempre ter um sub-20 E convocação Acho que é muito subjetivo Também Se for discutir Claro que pode ser Um outro jogador Num lugar Diferente Mas todos eles Merecem estar Na seleção E sempre vai ter Alguém prejudicado Que poderia estar Na lista também Que acaba não O Guilherme Atenção Jogou pouco na Copa Mas ele não Jogou mal a Copa Claro que não Ele foi chamado Ele entrou bem sempre Talvez seja uma dúvida Por que não botou mais ele Por que não tenha Posto mais ele Ele estava se recuperando De lesão Mas Só nesse critério Da convocação Que a gente também Tem que deixar claro É que antes De fazer esta convocação O Edu Gaspar disse Serão três convocações As convocações Para os seis amistosos Até o início de janeiro Que serão convocações Para experiências São convocações Para girar um número Maior de jogadores Para dar oportunidade Para sentir com a camisa Da seleção Alguns atletas Mas aí Se tem esse pensamento Me chama a atenção Para que convocar o Alisson Que todo mundo sabe Que é o titular da seleção Para que levar o Thiago Silva Que todo mundo já sabe O tamanho dele Tem algumas peças Para escancarar o Neymar Para escancarar que esses aí São como diria o Magri E mexíveis Talvez isso Ou talvez O time é o meu Agora as outras Eu trago para treinar Não quero se expor também Eu não sei se vocês concordam Mas a mim Chamou a atenção Não pelo que ele fez na Copa Porque realmente Não conseguiu o desempenho Mas pela sequência Que ele vinha tendo Dentro da seleção brasileira O Gabriel Jesus Que é jovem Certamente vai ter Talvez Tem idade para duas Três copas ainda E não foi lembrado Nas convocas Mas é que ele não precisa Passar por experiência Talvez se explique Nesse quesito Mas talvez Até pelo momento Que ele não tenha ido bem Na Copa Seria um momento Bom, vamos reforçar Que o Gabriel Jesus Está na lista É o meu centro-plante Mas ele quer ver o Pedro E tem o Firmino Que ficou no banco Do Gabriel Mas aí o que me chama A atenção na convocação De meias É o Tite leva 24 jogadores E qual foi O principal problema Um dos principais problemas Do Brasil Na partida Com a Bélgica Não ter o substituto Para o Casemiro Essa convocação Não tem ninguém Para substituir o Casemiro Segue sendo só o Casemiro De primeiro homem O Arthur é segundo homem O Arthur não é primeiro Ele até fez a função De primeiro no Grêmio Com o Maicon O próprio Renato Augusto Mas todos que estão aí É tudo segundo homem Para frente Primeiro homem É só o Casemiro O Dourado Que tem essa característica De repente foi por isso Que ele está guardando Um lugarzinho aí Ou para o Wallace Se recuperar Ou para o Dourado Mas o Dourado Ele poderia ter convocado Ele não levou ninguém do Inter Ele disse que estava levando Um de cada time Então o Dourado Não entra tanto nesse Também há de se considerar Que a ascensão do Internacional A melhora do Internacional É recente Faz um mês Que o Internacional Está acertando as pontas E que o Dourado cresceu Assim ó Jogou um mês direto bem Esse último mês Pós Copa do Mundo Ele jogou todas as partidas Bem o Dourado Para mim Em 3 ou 4 Ele foi o melhor em campo E quem não jogou Foram os piores jogos do Inter Sim Porque desarruma tudo Exatamente Eu acho que o Dourado Ele vai ter chance Eu acho que vai crescer Mas justamente isso É muito É muito novo ainda A ascensão Quer dar mais uma olhada aí O que achou o Jairo? Só o Vingano Só o Jairo O João O Rec Eu acho que nenhum jogador Que foi convocado Se destacou dos que estão no Brasil Apenas no Campeonato Brasileiro Como é o caso do Dourado Porque o Internacional Disputa outras competições O Pedro tinha uma Copa Sul-Americana O Flamengo Está também na Libertadores E fez um golaço ontem Se ele tinha alguma dúvida Que aquele golaço de ontem do Pedro Mas são jogadores Que estão sendo testados também Fora do nosso ambiente Aqui do nosso Campeonato Brasileiro Que todo mundo está dizendo Está nivelado por baixo E sabe que levou Um tanto quanto de azar Tanto o Tite Quanto o Gabriel Jesus Porque mesmo que a gente Não tenha jogado bem Quanto a Bélgica Mesmo que se possa haver críticas Porque o jogo tem 97, 98 minutos Somando os dois tempos Mas o Gabriel Jesus Se o juiz dá aquele pênalti Que foi Ele ia recuperar Ele ia recuperar o cartaz Já mudasse a segura Você lembra da última Copa do Mundo Que fez o Mano Menezes? Da penúltima Copa Antes da Copa Antes da Copa É isso Na Copa América E Olimpíadas No primeiro jogo Nos Estados Unidos Ele atendeu O clamor popular Exatamente Ele mudou a seleção Ele levou o Neymar e Ganso E Pato Exatamente Quer dizer O Neymar E ali o melhor jogador Do Brasil Era o Paulo Henrique Ganso Que hoje está lá Na reserva do Sevilha Pedindo por favor Para alguém contratar Era uma dúvida Era uma dúvida Do Dunga De levar os dois Sim 2010 Era muito jovem Há pouco tempo Tinha estourado No Santos Acabou não levando E aí quando o Mano assume O comando A primeira convocação Ele leva Pato Leva Ganso E leva o Neymar Como? O que achou? Olha Tinando o garoto Hugo Que é sub-20 Enfim Como terceiro goleiro Para pegar uma experiência Os demais Acredito que Todos aí Teriam um certo merecimento Para a convocação Como eu disse Para mim Pelo menos ficou a surpresa Na não convocação Do Gabriel Jesus Talvez indo na linha Do que o Maurício disse Que o Gabriel Jesus Ele já conhece Não precise Ter essa experiência Precisaria O Everton Está vivendo Um grande momento Vem pelo menos Uma sequência Grande nesse ano O próprio Pedro Centroavante do Fluminense É uma convocação Razoável Eu diria Mas teria outros nomes Aí Mas dentro daquela O Danilo Ele não convocou O lateral direito Dentro daquele pensamento Do Tite Colocou o Fabinho De nesse ano De 2018 ainda Fazer convocações Para experimento Acho que está legal Talvez que nem O Maurício disse Não precisasse Os mais experientes Ou é isso Que tu disse aí Ele quer mostrar Não Alisson, Neymar Tiago Silva Eles são imexíveis Ou tem um outro lado Que a gente não pode descartar A gente está falando Da CBF O Neymar Daqui a pouco Está nessa convocação Porque o cachê Para o amistoso É um com ele Outro sem ele Daqui a pouco Tu tem uma cota de titular Mas o Neymar Acho que vai sempre Mas se fizer o time titular Aqui é quase o time da Copa Não é? Vamos ver Tem novos Alisson Fagner O dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva Aí na esquerda Felipe Luiz Porque o Marcelo Não foi Casemiro Renato Augusto Coutinho Aí tem o Willian O Willian Neymar O Neymar e o Neymar O Neymar e o Neymar Então todos da Copa Então não é muito experimento Experimento é pra... O grupo de experimento O time ele vai botar O time que ele quer É isso aí Mas substitui cinco Observa nos treinos E o Tite fala muito disso Desse convívio Em treino No dia a dia De acompanhar o jogador Talvez pra isso Sabe que o Tite Também está sob experimento Porque se não for Se não mostrar Um progresso Vai dançar Um contrato Um grande ponto De interrogação Depois da Copa E o Tite O Edu Gaspar Antes da coletiva E estão puxando muito O saco do Mano Menezes Na Rede Globo Especialmente o Galvão Bueno E isso aí Azucrina a vida Do cara que está no comando Eu não sei se houve Alguma coisa com o Tite Ou é paixonite aguda Pelo... Mas o Galvão puxava O saco do Luan Que também nem Foi convocado de novo O... Mas o Luan realmente No ano de 2018 Mas aí é que está Daqui a pouco Isso também faz com que ele É, eu digo Vou cortar O Tite O Tite O Kleber Xavier E nesse último jogo Também o Edu Gaspar Eles estavam no Maracanã Tanto na segunda-feira Pra Fluminense Inter Como na quarta Em Flamengo e Grêmio Acompanhando, né Justamente já Já pensando nessa lista Então nessa linha, né Rec, João, Jairo Cuba O Edu Gaspar Falou em três ciclos Que tem esse ciclo Do curto prazo Que é um ciclo De experimentos Até o final do ano O ciclo que eles chamaram De médio prazo Que é o ciclo Pra Copa América E o ciclo Longo prazo Que é entre a Copa América E a Copa do Mundo De fato Se ele não for bem Especialmente Tem eliminatórias Entre Copa América E Copa do Brasil Esse é o ciclo Longo prazo Mas a Copa América É ano que vem, não é? É Se ele não for bem Nesse ciclo médio prazo Pode nem ter o ciclo De longo prazo Tem isso, né? Se vai poder o novo Agir Não conseguir um bom resultado Na Copa América O trabalho vai ser muito contestado E acho que se ele sair O Abelão vai ser o técnico do Brasil Não tem outro Me dá um outro Ou o Mano Ou o Mano Abel, Mano e Renato É, o Mano não foge O Renato eu acho que ainda não Mas o Mano É, seguindo a linha do Rec O Alvão falou do Renato, né? Renato e Mano É Eu acho que o Mano Nesse momento Estaria à frente do Abel ainda Acho que a ficha 1 Caindo o título Seria o Mano voltando Alguma coisa houve Até porque vão lembrar, né? O ano que vem Muda a direção da CBF, né? Inclusive o... É o Caboclo Vai ser o outro Caboclo Exatamente E o Noveleto vai como vice-presidente A partir do ano que vem Não, mas quem tá mandando é o Caboclo Caboclo é o senhor O presidente nem aparece Esse Caboclo já conhece o sítio do Noveleto Acho, não Tenho certeza O Noveleto que confirmou, né? Indicou a Arena para ser a sede da Copa América Aqui no Rio Grande do Sul Mas tem que aguardar a definição da CBF Pois é, até o Chico Tá fazendo um negócio assim Meio pipoqueiro, né? Exato Porque já tava meio que certo Que seria no Beira Rio Eu acho que ele tá aproveitando Pra fazer uma média Vai depender da questão financeira Enfim, mas... Acho que ele tá aproveitando Pra fazer uma média Com a torcida do Grêmio Exatamente Não que o Chico seja pipoqueiro, mas... Aí, essa história Eu ouvi falar de que Ah, tem o aluguel do estádio Se um é mais barato O outro um pouquinho mais caro Mas quando a CBF quer o estádio Ela não só requisita e não paga aluguel Paga só os custos É, é, meio estranho isso Tem cada história Depois do intervalo Vocês vão dizer Quem é que tem melhor elenco Eu fiz essa enquete hoje Na Rádio Grenal E das 7 às 11 da manhã Ficou parelha a enquete 3 mil votaram lá E foi parelha o tempo inteiro a enquete Não tô induzindo ninguém a dizer nada Porque vocês vão ter que dizer também Os que disseram já disseram É isso aí, já voltamos Grêmio enfrenta o Corinthians Sábado, 7 da noite Em São Paulo Alguns titulares devem ser preservados Tendência é que seja equipe mista Eu não sei se a direção do Grêmio Compactua com isso Eu acho um absurdo Eu acho que não Pelo que a gente pode pegar de bastidores Até um desgaste já do Renato Por causa do excesso de poder A lógica que o que manda É o Grêmio jogar com titulares amanhã Em São Paulo Na quarta-feira contra o Cruzeiro Mistro quente E aí sim No outro final de semana Contra o Atlético Paranense Por ser o jogo da véspera Contra o Estudiantes E o jogo é na terça na Arena Dia 28 Aí sim o Grêmio vai com time Reserva pro Paraná Mas acredito amanhã Em quarta Com time Eu um dia ameacei Que no Cadeira Cativa Que ia dar uma notícia Que ia dar uma notícia Ah não, vou tumultuar Tem um desgaste feroz Para o Renato já Entre os dirigentes do Grêmio Grói, Léo Gomes Jeromel Kahneman Cortes Ou Marcelo Oliveira Jailson, Cícero, Marinho, Luan Everton e André Ou Jail Mas é um time Quase titular Convocada para os amistosos Contra Estados Unidos E El Salvador Convocador Everton vai desfalcar o Grêmio No clássico Grenal E na partida Contra o Santos Pelo campeonato brasileiro Kahneman também foi convocado Pela seleção argentina E também desfalca a equipe Nos dois confrontos Aproveitando então Falando da convocação do Everton Comemoração do Grêmio Pela convocação do Everton Na hora em que ele for a chamato Douglas Costa Juventus Everton Grêmio Que legal né Isso aí é legal Vamos ver de novo Vamos ver de novo Tem que repetir Douglas Costa Juventus Everton Grêmio No Inter Nenhum convocado O Internacional enfrenta o Paraná Acho que é bom para o Inter Não ter o Dourado convocado agora Daqui a pouco Ia acabar vendendo O Internacional Precisa do Dourado Internacional enfrenta o Paraná Domingo às 11 No Beira Rio Emerson Santos está confirmado Na vaga do Victor Cuesta Paolo Guerreiro Realizou trabalhos físicos Estreia deve ocorrer Somente na partida Contra o Palmeiras Eu deixaria o Dourado No banco já domingo O Guerreiro O Guerreiro aliás Para arrumar dinheiro Lomba Fabiano Moledo Emerson Santos Iago Dourado Edenilson Patrick Nico Lopes Potker E Jonathan Alves Expectativa é de mais de 40 mil torcedores No Beira Rio Ontem Palmeiras com um pauzinho Tirou com um pauzinho Ganhou do Bahia Tomou um sufocasso 1 a 0 Dudu já quase 30 Da segunda etapa Dudu de cabeça João Díaz tinha sido 0 a 0 Palmeiras classificado Na Sul-Americana Ontem Botafogo 2 a 0 Nacional do Paraguai Botafogo luta Para não cair no brasileiro Está classificado Na Sul-Americana Colom 0 São Paulo 1 5 a 3 Nos pênaltis Para o Colom Que tinha ganho Em São Paulo Por 1 a 0 Na primeira partida Quer dizer São Paulo Líder do Campeonato Brasileiro Fora da Sul-Americana Defensor 0 Fluminense 1 No jogo de idade Tinha sido 2 a 0 Fluminense Ganhou as duas Fluminense classificado Também luta apenas Para não cair no brasileirão Vejam como o futebol Realmente está nivelado Já voltamos Madelomba e Construlomba Casas de construção Casas de alvenaria Casas de madeira Financiadas pelo Minha Casa Minha Vida Ou financiamento direto Constroem casas Em toda a região metropolitana E litoral Madelomba e Construlomba Maior qualidade Melhores condições Para mais informações 35961048 Ou plantão de vendas 98631 7709 Basta falar com o Fernando E pode ser agora É plantão O dia todo Visite o site Madelomba Casa e Construção .com.br Vai sair negócio Com certeza Padaria Laúde Faça seu encontro De negócios Ou confraternização Na Padaria Laúde Espaço para reuniões Com até 20 pessoas Confira também Vasta a linha de produtos Com receitas exclusivas Padaria Laúde Assis Brasil 641 Uma gostosura Maior que a outra 3362 2020 É só ligar lá Para o seu Edson E turma Hotel Embaixador O mais tradicional De Porto Alegre Reservas 321566600 Ou e-mail para Reservas Arroba Embaixador .com.br Você diz que assistiu Na Obra TV E ganha mais 10% De desconto Marque sua convenção Para o Embaixador FAC Grande Seu Wilson FAC Materiais de Construção Sua reforma Do alicerce O telhado Ligue 34666133 FAC .com.br Bom Quem tem mais elenco João Gabriel Inter ou Grêmio É uma boa pergunta Né Rec Acho que Enquete boa Eu ouvi De manhã A discussão De qual Enquete Não 51 49 Não Eu estava Frescando Qual que eu ia fazer Ou qual A outra Será Inter Grêmio Eu ia chegar na frente Né Não Essa Eu disse Que era papai e mamãe Que eu não ia fazer Eu tenho Uma outra Para segunda-feira Que é outra Que estou guardando A gente ouve A gente ouve Tu acha que eu gosto De confusão Não Não Instigar o tercedor Para fazer pensar Mesmo A questão Para mim A resposta é a seguinte Eu acho que o Grêmio Joga com o time reserva O Grêmio usa O elenco O Inter Por uma questão De calendário De necessidade Não tem usado muito E quando usa Não é o mesmo resultado Né Então Tendo assim Passando um critério De resultados Que aconteceu Eu acho que o Grêmio Ainda tem um melhor elenco Jair É uma pergunta Complicada Mas Pelo atual momento Os reservas Do Grêmio Começaram A dar um resultado Um pouco Mais positivo Quando chamados Nos dois últimos Jogos Dois, três últimos jogos Quando Até Logo Até depois da Copa Se falava muito Poxa Toda vez que o Grêmio Joga com o time reserva É quase certeza Que não vai ganhar E o Grêmio Vinha perdendo muitos pontos Nessa situação Pelas últimas Contratações Do Internacional Pela formatação De elenco Eu acredito Que nesse momento O Internacional Principalmente do meio Para frente Tem um elenco Melhor que o do Grêmio Agora é muito parelho Muito parelho Porque eu considero O elenco Do Grêmio Um pouco melhor Na defesa E o do Inter Um pouco melhor Do meio para frente Mas eu ainda ficaria Num 51 a 49 E com o do Inter É se fosse a pergunta Os atacantes Quais eram os atacantes Fica mais fácil Exatamente Eu acho que no todo Até porque É onde decide o jogo São os atacantes Para mim O Inter ainda É um pouco superior Mas a definição Passa pelo meio campo E o Inter Não tem No seu time reserva Substituto a altura De Dourado Edenilson E Patrick Se tivesse Substituto nessas funções Ok O Grêmio Tem jogando Jailson E Maicon Tu tem o Michel Tu tem o Cícero Tu tem substituto Ah não joga o Luan Tu tem o Douglas Não joga o Everton Tu consegue colocar o Marinho Ou adapta Alguma situação Bota o Alisson O Grêmio tem peças Mais bem distribuídas Por isso o Grêmio Tem o elenco melhor Mas o Internacional Vai ter na reserva Jonathan Alves D'Alessandro Luca Rossi Fabiano Mas tudo pronto Do meio para trás É tudo uma mesma faixa Mas se o Richelli Confirmar agora para setembro Eu vejo como sendo Um jogador híbrido E o Charles E o Gabriel Dias Que ficaram para trás Vão só compor elenco Como o Grêmio Tem os que compõem elenco Nós não sabemos O que o Jean-Pierre Pode dar de resposta O que o Matheus Henrique Pode dar de resposta Eu acho que o Internacional Ao contrário do que o Maurício Pensa Eu acho que Com as dificuldades Ainda assim O Inter tem dois jogadores Para cada posição Tem dois laterais direitos Tem dois laterais esquerdos O próprio Wendel Pode jogar no meio O Zeca pode jogar no meio Acho que não devem Não devem Mas É que aí já é uma adaptação Eu digo assim Se nós formos pegar A quantidade de peças O ataque do Inter Tem muito mais peças Do que o ataque do Grêmio Para a reserva E de muito mais qualidade O Leandro Damião É o terceiro centroavante Do Internacional Jogaria no Grêmio Se nós pegarmos Dos reservas do Inter Talvez o Rossi Não jogasse no Grêmio O Jonathan Alves Jogaria no Grêmio Sem sombra de dúvidas O Luca O D'Alessandro Jogaria Seriam utilizados Mas Insisto Se a gente vai falar De elenco Do todo Montar um 11 reserva Do Grêmio É mais fácil A minha tese pipoquena Que eu fiz na Granal Foi o seguinte Se todos do Grêmio Reconfirmarem O que já fizeram É diferente O Grêmio tem mais elenco E mais time Hoje eu não sei nem Se o Grêmio tem mais time Mas o Eu vejo assim A gente falou Quem está bem no Grêmio Hoje é o time reserva Mas time São duas perguntas diferentes A pergunta que tu nos fez É elenco Elenco eu voto no Grêmio Time Quem tem mais time Hoje é o Inter Quem é favorito no Granal Hoje é o Inter Por exemplo Os dois laterais direitos A torcida do Grêmio Acho o contrário O Grêmio tem mais time E o Inter tem mais elenco Porque a torcida do Grêmio Quer a contratação Quer a contratação Quer a contratação Zeca e Fabiano Hoje estão jogando mais Que Léo Moura Léo Gomes Enfim Esse Léo Gomes Melhorou 300% Melhorou muito Mas aí Ainda eu considero Os dois do Inter melhor Tu pega na esquerda O Iago está voando O Iago está voando Ele está superior Tanto a Cortez Como o Marcelo Mas eu acho que o resultado Os quatro Pegando os quatro zagueiros Do Grêmio Com os quatro zagueiros Do Internacional Aí sim Acho que o Grêmio Leva a vantagem Jeromel e Kahnima Em relação a Moledo E Coesta E Bessan E Paulo Miranda Em relação a A Klaus E Emerson Santos Ainda O Grêmio tem uma superioridade Mesmo nos reservas E o Marcelo Gros Mas no todo Acho que o resultado O resultado da enquete É um elogio Para o Internacional 48 a 52 Deu resultado da enquete Não, porque eu acho Que o problema É que o Grêmio Tem utilizado o time reserva Se não tivesse utilizado Ele ia entrar um ou dois Que nem o Inter Então aí parece Acaba não expondo muito Quem joga Quem não joga E como pelo calendário O Inter tem um time Que volta e meia Precisa de uma peça Uma ou outra reposição O Grêmio fez dois times Aqueles males Que talvez venham para o bem Agora eu acredito Eu que o Renato Mesmo seguindo na Libertadores O Grêmio Vai poder passar a utilizar Praticamente sempre O time titular Ou muito próximo disso E tem malas que vêm de trem também Mas dessa linha O Jairo falou que Os laterais direitos Do Inter São melhores que os do Grêmio Mas o Jorginho Ex-técnico do Vasco Disse ontem No Sport TV Que ele considera O Léo Moro O melhor lateral do Brasil Muito bem Os negócios Andando Está andando Cada vez mais E vendo em pouco Até aqui Não pode parar Está aqui um bom representante De jogador de futebol Empresário Parece meio Pejeu ativo É que o João É mais completo É advogado É conselheiro É amigo E o Jairo Cuba Matando a Paula Valeu E o Jairo Cuba É artículo É caro É caro É caro